O que? Ele ataca Nossa E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, hoje acordamos com algumas novidades no Clash Royale, galera É o seguinte, hoje acordamos com o desafio da estratégia já funcionando, já ativo Eu já joguei duas vezes e fiz duas vezes 8 barra 3 Eu tô muito nervoso, viu? Eu tô muito nervoso, rapaziada Mas, pra dar uma queda desestressada, eu falei, eu vou gravar Mesmo, a ideia era gravar ganhando já logo no começo Mas eu fiz dois, 8 barra 3 e eu fiquei muito nervoso Então eu falei, agora eu vou dar uma relaxada Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte A gente vai comprar As ofertas do baú especial Da máquina voadora Porque eu quero muito a máquina voadora Em um nível mais alto Eu vou mostrar pra vocês qual que é o nível da minha máquina voadora Vamos ver aqui Ele é nível 4, ele é nível 4 Galera, então, eu quero botar no mínimo No nível de torneio, né rapaziada Então, hoje vamos Gastar umas gemas e comprar aqui Os baús gigantes dessa promoção Descobrir o que tem atrás dessa máquina voadora Aqui, esse desenho dessa promoção E depois a gente começa novamente a jornada Pra conseguir fechar esse desafio E aí, mais tarde, eu volto postando Se Deus quiser Porque, mano, eu tô muito nervoso, irmão Eu tô muito nervoso Mas vamos lá, vamos lá Vamos começar primeiro aqui, ó Abrindo esse baú grátis aqui Vamos lá Gemas mais, lápide mais Goblins lanceiros Beleza Eu não vou abrir o baú O baú mágico ainda não Porque eu vou abrir junto com o baú do clã, beleza? Vamos lá, vamos abrir o baú da coroa Ouro Gemas Morteiro Mago Cabana de bárbaros E a última, morcegos Beleza Tá bom Vamos lá, vamos abrir agora aquela promoção Que a gente curtiu aqui Que é essa daqui, ó Ó, na minha loja não veio nada de muito interessante Eu sempre compro duas de cada E agora é hora de comprar O especial da máquina voadora Primeira Primeira chance Primeiro baúzinho Aqui A gente pode ter aí no mínimo Vinte e oito vezes Em cada baú Vinte e oito cartas da máquina voadora Em cada baú que a gente comprar Vou comprar o primeiro aqui A gente pode comprar seis promoções Beleza, galera? Ouro Goblins lanceiros Zap E a última é A máquina voadora Vinte e oito Bônus Foi pra trinta e sete Super bônus Mega bônus Bônus Máximo Oitenta e cinco Máquinas voadoras Já valeu a pena, rapaziada Já valeu demais a pena Oitenta e cinco Cartinhas dela Temos mais cinco promoções Vamos comprar também, né, galera? Tem gema aqui Vamos comprar Vamos lá Ouro Arqueiras Vamos mais uma P.E.K.K.A. Veio uma carta épica Aqui no baú No baú Gigante Vamos lá Gangue de Goblins Já tô com o máximo dela E a última carta aqui É a máquina voadora Vamos torcer por Bônus Máximo Bônus Super bônus Mega bônus Bônus Máximo de novo Oitenta e cinco Cartas da máquina voadora Acho que vai dar bom Vamos lá Vamos mais uma aqui Fora o ouro que eu tô ganhando As cartas que eu tô ganhando Tá bom, tá bom Ouro Três mosqueteiras Uma carta só É vacilo, hein Cavaleiro Já tá no máximo também Morteiro Beleza E a última carta é Máquina da batalha Máquina da batalha voadora Máquina voadora Bônus Super bônus Mega bônus Quase Eu já pensei que ia dar no máximo de novo Mas tá valendo Foi muito bom Temos mais três baús pra abrir Vamos que vamos Quinhentos e vinte Ouro Goblin com dardo Veio muita carta agora, hein Veio muita carta Goblin com dardo Flechas Mais uma carta épica Clone, rapaziada Tivemos aqui o clone Vamos lá Mais uma carta Canhão Juro que na hora que eu abri Logo que eu vi que tinha muita carta Eu falei, mano, vai vir lendária Mas não veio Beleza, vamos lá Torcer por mais cartas aqui Trinta e sete Quarenta e seis Cinquenta e sete Uh Beleza, tá valendo Tem bastante carta já, hein Vamos lá Penúltimo baú pra abrir aqui da promoção Vamos que vamos Ouro mais Bruxa só Bruxa sombria Bruxa Morteiro Nossa, quanto morteiro Meu Deus do céu E a última carta Máquina voadora Vinte e oito Trinta e sete Quarenta e seis Cinquenta e cinco Oitenta e cinco Ficou Boa, molecote Muita carta Da máquina voadora Rapaziada E agora vamos para a última promoção E foi Partiu É já Ouro Mais Bombardeiro Lançador Três mosqueteiros Vinte e uma Agora gostei Vinte e uma Morteiro E agora a última carta É Máquina voadora Vinte e oito Trinta e sete Trinta e sete Mas tá valendo, cara Temos quatrocentos e dezessete cartas Da máquina voadora Vamos agora ver se conseguimos Vamos descobrir É, não tem nada Não tem nenhuma imagem atrás Eu pensei que tinha uma imagem bonitinha Pá Não temos Não temos Mas tá valendo Vamos lá agora Vamos agora atualizar a nossa máquina Voadora aqui, mano Para o nível que der Vamos lá Mil Vamos para o nível cinco Foi Nível cinco já foi Nível seis agora, rapaziada Duas mil de ouro Seis Boa E agora a gente vai conseguir colocar Para o nível De torneio Quatro mil cartas Quatro mil em ouro E foi Nível sete Já tá valendo Já tá melhorando Já tá melhorando Temos ainda Duzentas e quarenta Dá para colocar mais um nível Nível oito Vamos lá Oito mil em ouro E foi Nível oito O nível que deu para colocar aqui Neste momento Foi, ó lá Nível oito, rapaziada Nossa máquina Voadora, rapaziada Ó como ela melhorou já Já melhorou, hein, rapaziada Já melhorou E agora vamos lá Vamos começar aqui O nosso desafio Da estratégia Uma batalha pelo menos Para a gente começar Daquela aquecida E mais tarde eu volto Com o resultado Se Deus quiser Ganhando, né Pelo amor de Deus, né Vamos lá Vamos aqui com o corredor Vamos com o veneno Vamos com o mago Que dá muito trabalho Para o balão E vamos com Vamos com o espírito de gelo Para travar o balão, né Galera, essa é a ideia Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Travar o balão E pegar com o mago Vamos lá Foi Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai dar Para colocar aqui Vamos aqui fazer O combinho básico, né Combinho Ai, caraca Mas deu ruim Que raiva, mano Que raiva Bate uma Bate duas Bate duas Bate duas Boa, boa Bateu duas Boa, ainda vamos bater Um pouquinho mais Beleza, beleza Travar ali Para não tomar muito dano Não vai tomar dano, né Do executor Pelo menos Por enquanto Beleza Batemos duas vezes Com o corredor Já sabemos que ele tem aí O executor Será que ele tem tornado Acho que não, né Acho que não Bom, vamos lá Temos veneno na mão E fúria Fúria é bom utilizar Opa, opa Eu não sei porque eu coloquei Tá, eu não sei porque eu coloquei Eu vacilei Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai ter que gastar um pouquinho ali, hein Vai tomar um danozinho Tá bom Acabou dando dano Tá bom, tá bom Ai, eu tô Eu tô atrasando muito Tá, vamos ter que arrumar Bate uma vez pelo menos Será que duas bate? Não, não bateu duas não Só uma Tá Vamos ajustar a casa aqui Pra gente poder ganhar isso daqui Pelo amor de Deus Vamos lá Esses dois feitiços Tão me deixando meio Travados aqui, rapaziada Não tô curtindo Não tô curtindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá O mago vai tomar dano O mago vai tomar dano, hein Ai, caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que ele chega morto aqui? Será que ele chega morto? Chegou, chegou, chegou Vamos lá, vamos colocar aqui, ó Vamos tentar fúria com o corredor Vamos, vamos, vamos Ai, não Que raiva Que raiva, mano Que raiva, mano Que raiva, mano Não deu, não deu, não deu E a gente não tá numa situação muito boa, não Ele tá com o canhão Só esperando o meu corredor, mano Só esperando o meu corredor, mano Ó, ó lá, ó lá, ó lá Ferrou, ferrou, galera Ferrou Ferrou, galera Meu Deus Colocar aqui Ai, que raiva, mano Que raiva Vamos, vamos, vamos Vamos Mano, não acredito que eu vou dar Eu vou ficar nervoso de novo Eu vou ficar nervoso de novo Eu vou ficar nervoso de novo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, será que, será que Sai, 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 sai Sai daqui Obrigada E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...